Marcos Braz, alfineta jornalista da Sport TV. Temos ainda Vitor Pereira sendo atacado por torcedores do Corinthians. Novidade, né? Bairristas estão revoltados com a coletiva do Vitor Pereira. E jornalista diz que o Flamengo não teve sensibilidade ao fazer a apresentação do técnico no mesmo dia do enterro do Pelé. É lamentável o que está acontecendo. O Juan Quinteiro também se declara ao Flamengo. Rapaz, está vindo, hein? Olha, acho que os dois estão vindo, o Rossi e o Quinteiro. Mais duas grandes contratações para o Flamengo. Tudo isso a gente vai falar aqui, até porque tem mais uma situação que aconteceu lá no Boca Juniors que ainda fortalece mais que eles devem liberar o Augustin Rossi para o Flamengo. Essas e outras notícias você acompanha agora no canal Paparazzo Rubro Negro. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos. A gente convida você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente já chega aqui largando o aço, trazendo tudo para vocês. Olha, essa situação aí da coletiva do Vitor Pereira, da censura, que lá também o Duílio falou o mínimo possível e já mudou o assunto completamente. Aí aqui eles estão reclamando. O Carlos Sereto fez até vídeo no YouTube Corinthians é assunto proibido na apresentação de VP no Flamengo. Censura? Proibido? Como assim? Ele falou tudo. A própria repórter, a Tatiana lá da Band, ela fala você já falou tudo o que a gente queria saber, mas tinha uma outra situação. Pelo amor de Deus, o Flamengo já tinha avisado que ele não responderia mais perguntas sobre esse assunto. e não é assunto proibido, tanto não é que a própria Flá TV perguntou para ele sobre o Corinthians e sobre a família dele. E ele falou tudo e depois o Braz voltou a falar. É porque ou você, na apresentação, fala do técnico que está chegando para o Flamengo, ou você fala de Corinthians. Isso é um chororô danado, os caras estão alucinados. Na hora de defender os influenciadores, quando, por exemplo, atacavam a gente para a gente não ter direito a perguntar em coletiva, vocês não falavam nada. Mas agora, porque é o Corinthians envolvido e vocês são paulistas, os bairristas, vocês querem atacar. E agora encontraram, óbvio, na jornalista que foi censurada, volto a dizer, que sabia que não era para falar mais sobre aquele assunto, já estava esgotado. Com todo respeito ao jornalista, a gente sabe que eles estão utilizando isso como... Estão usando o fato do que aconteceu para atacar o Flamengo. E aí a gente teve o Sereto também retuitando o Thiago Salazar. Quanto a tão aguardada justificativa para ter mudado de opinião, nenhuma surpresa. A VP cresceu o olho na chance maior de títulos, com um elenco melhor, até os problemas familiares ele resolveu. Zero surpresa. Ficou feio para ele e que cada um siga o seu caminho. Melhor coisa que vocês fazem, esquece a gente, esquece o Vitor Pereira, deixa o Flamengo em paz, porque vocês só pensam em Flamengo. Ele fala aqui, Acabo de assistir a grosseria feita pelo Flamengo com a jornalista Tati Tavares e com a aceitação de VP. Parabéns a ela, fez a pergunta que tinha que ser feita. Ninguém pode censurar ou escolher pergunta. Ali não era uma entrevista institucional. Pena os colegas aceitarem. Meus amigos, eu vou falar o seguinte, ele já tinha lido a outra, teve aqui uns comentários aqui que eu achei interessantes. Se a indignação e ressentimento de vocês fosse direcionado para o alvo certo, ou seja, a diretoria corintiana, que abriu um abismo entre o tamanho do clube carioca e paulista, o time de vocês se aprumaria. Acho que quis dizer se arrumaria. Mas, cara, tem muito torcedor aí que realmente já percebeu esses ataques aí da mídia bairrista, paulista, e não só, apesar de que o custódio respondendo aqui que o Braz disse que não tinha nada com relação ao Juan Quinteiro, que a gente já vai falar sobre isso. Também quero desejar um bom dia para você que está chegando aqui logo cedo com tanta notícia do Flamengo, e a gente tem que estar falando sobre esses assuntos todos, que são muitas coisas aí. E os caras acusando aí, o choro alerte, alerta de choro, porque os caras estão acusando o Flamengo aí de fazer censura. Teve até ataque de comentarista aí do Chico Lang, falando que os seguranças do Flamengo eram gorilas. Absurdo, uma vergonha. Então, eles colocam tudo aí, vale tudo quando é para atacar o Flamengo. Então, a gente, a informação que eu vou passar para vocês aqui agora, com relação ao mercado da bola, e depois a gente vai voltar no assunto Ana Thaís Matos, porque tem duas situações envolvendo a jornalista lá da Sport TV e da Rede Globo, que trabalhou na Copa do Mundo, inclusive com o Galvão, queridinha do Galvão, né? Olha só, o goleiro Sérgio Romero, do Boca Juniors, foi contratado pelo Clube Argentina ano passado, justamente para repor uma possível saída de Agostin Rossi. Agora, o atleta se recuperou de uma lesão sofrida e voltou aos treinos com todo o elenco. Com isso, Sérgio está apto para o longo da temporada e pode ajudar o Boca a liberar Rossi com mais facilidade ao Flamengo. As informações são aí do Fla Repórter e do jornalista Bruno Lemos, aí um abraço para o Bruno Lemos, né? E, segundo o Globo Esporte, os dirigentes embarcam na sexta-feira para Buenos Aires, onde procuram aí intensificar as negociações com o goleiro, lembrando que o Braz disse que ainda não tinha nada, não tinha nada nem com o Rossi, nem com o Quinteiro, e a gente já falava há um bom tempo que teria essa viagem para eles fazerem essa proposta aí, no caso, para o Boca antecipar de junho para janeiro e o Rossi poder ficar à disposição do Flamengo para o Mundial, já que o Diego Alves saiu. A gente trazendo aí algumas informações importantes para vocês, que o Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, retornou a falar sobre ser técnico, ele disse que não tem chance de ser treinador atualmente e deixe em aberto a possibilidade no futuro. Nesse momento, não é uma possibilidade, porém, vou me dedicar a outros projetos em 2023, mas é uma possibilidade para o futuro, entretanto, realmente, no presente, não. Jogar profissionalmente, não volto atrás, só jogo futebol. É isso aí, mas sobre a questão mesmo de ser técnico, eu admiro muito, envolve questão de estratégia, questão de conhecimento técnico, tático, gestão de pessoas, todavia, requer bastante investimento, tempo e energia. Um dos motivos para encerrar minha carreira foi justamente ter controle do meu calendário neste ano. Em 2023, não tem possibilidade de ser treinador. Então, ele só avisando aí que para esse ano, não, ele não será treinador. E a gente já vai falar sobre o Juan Quinteiro, trazer lá a entrevista que ele participou e falou do Flamengo, a gente vai reagir a essa entrevista. O Vitor Pereira foi apresentado oficialmente ontem, e o técnico evitou falar sobre o Corinthians, falou rapidamente, o Braz também falou, mas ele explicou tudo o que aconteceu. E aí, a coletiva dele repercutiu bastante na mídia paulista, e os torcedores do Corinthians publicaram críticas absurdas, mentiroso, mau caráter, dissimulado, falso, abusou da boa-fé, arrogante, irresponsável, antipático, hipócrita. Aí o outro falava, exatamente, estou ansioso para ver ele na nossa arena, quero ver a postura dos jogadores. Vamos ganhar de vocês aí dentro, vocês são fregueses. Se for competição eliminatória, vamos eliminar vocês mais uma vez, ou ser campeão. Ou vamos ser campeões em cima de vocês. O Corinthians é muito maior que ele, e ele vai sentir isso na pele. O Corinthians não perde para o Flamengo esse ano. Como não ia perder... Como não ia perder no ano passado. É um torcedor do Flamengo rebateu também dizendo, a temporada vai acabar e ainda vão estar sangrando por causa do Vitor Pereira. Eu vou falar para vocês, cara. Os torcedores aí estão participando muito, e a porrada literalmente comendo nas redes. E a gente teve também, para falar com vocês, antes da gente trazer o assunto polêmico aqui, o encontro de pitbulls. A gente teve aí o João Gomes e o Gerson no treino aí, se encontrando. Você pode acompanhar tudo também lá na Flá TV. O Gerson assinou, foi anunciado pelo Flamengo ontem. E a gente teve aí o João Gomes aí também no treino com ele. Ele que pode fazer dupla também com o Gerson. O Flamengo também já atuou ao lado do Thiago Maia, Vidal, o Ilharão, Pulgar, Diego Ribas, e agora pode fazer dupla com o Gerson. E os torcedores do Flamengo opinaram aqui na nossa página, falando quem eles gostariam de ver ao lado ali. Na verdade, a dupla que eles gostariam de ver de volante. O pessoal falando que o Flamengo terá no mínimo 19 titulares. O L. Eduardo, 44, Gerson e Vidal. Francis Ribeiro, a da foto, João Gomes e Gerson. O Felipe C.S. Mello falando cães de guarda do Mengão, os dois. Muitos torcedores querendo aí. Olha os meus titulares. Olha aí, torcedores querendo que seja João Gomes e Gerson, que sejam os dois aí no time titular do Flamengo. Também, então, trazer para vocês aqui essa situação envolvendo a Ana Thaís Matos. A gente teve aí a declaração dela lá na Sport TV. Enquanto o Pelé está sendo enterrado, o Flamengo apresentou o treinador. É de uma falta de sensibilidade tão grande, é de um egoísmo tão grande, que a coletiva passa a ser, assim, uma coisa muito efêmera. Ele pode dar as declarações dele e explicar que conversou com a esposa. Deve explicações ou não deve. A gente vai ter tanto tempo para falar sobre essas declarações e sobre o absurdo dessa tomada de decisão. Não pelo Flamengo, né? Mas tinha que ir atrás de um técnico, sim. Porque o encerramento do trabalho do Dorival, mesmo com títulos, tinha questionamentos. Sim, tinha questionamentos. Mas o dia de hoje, o dia que estamos enterrando a maior personalidade esportiva do mundo, a gente está aqui discutindo se o Vitor Pereira deveria ter falado com a esposa, deveria ter falado com o Corinthians. Eu lamento ter sido isso hoje. Hoje, a gente está aqui para contar os fatos e relatar a história. A falta de sensibilidade do todo me pegou mais do que qualquer declaração. Ana Thaís Matos aí falando sobre ajustamento. Tive mais de 2 mil comentários aqui falando sobre essa questão do Flamengo ter apresentado o Dorival. Ela também citou o Grêmio apresentando o Soares. Só que ela esquece que foram vários clubes. Teve o Galo apresentando o jogador. Cara, o mundo não vai parar. Eu até coloquei aqui que a EsporteV pode exibir a Copinha? Eles podem exibir a Copa São Paulo? Ou parou de exibir a Copa São Paulo? A EsporteV exibiu a coletiva do Dorival? Exibiu as outras coletivas? Pode? Então a EsporteV não parou de trabalhar por causa do enterro do Pelé? Ah, não, né? Vocês trabalharam. Ah, mas o futebol não pode? O futebol tem que parar? A coletiva tem que parar? O Flamengo não tem que fazer coletiva? Ah, os jogadores não tem que treinar tendo competições aí? Como é que faz? Né? As emissoras pararam de trabalhar? Os jornais pararam de trabalhar? Ou tá todo mundo trabalhando? Você só queria que o Flamengo parasse de trabalhar? Cara, isso é vergonhoso. O Papai Noel é rubro-negro. Quem tem que parar ou mudar são os outros, não eles. Exatamente. Exatamente. Aí a gente tem aqui o Planeta da Noite, como sempre. Eles não têm noção das coisas. Ver o time jogar ontem sem anúncio no uniforme, então não estão nem aí para essa copinha. Vamos para o time jogar? Não entendi. Aqui o Fabrício Oliveira fala, alguém ainda se importa com o que ela fala? Só fala a besteira do Flamengo. O doutor Leonardo Braga. Quem é essa menina? De verdade, não conheço. É famosa? O Lucas Leão. E ter partidas da copinha, pode? Acho que era isso que o outro estava falando também. Claro que pode, né? Porque se não tiver, afeta no bolso deles. Essa mulher está falando. Pois é. O Bruno Argi 2. Sim, vamos deixar de viver porque o Pelé morreu. Cara, todo respeito. O Flamengo homenageou o Pelé. O Flamengo fez várias postagens homenageando o Pelé. Os jogadores fizeram postagens. O Flamengo deixou hoje, durante a coletiva, a bandeira do Flamengo estava a meio mastro. Justamente em respeito, em luto pelo Pelé. E vocês falam uma besteira dessa. Chega a ser lamentável o que essa senhora está falando. Parece que ela quer ganhar. Parece não. Eu tenho certeza. E pode ficar chateadinha. Quer ganhar engajamento em cima do Flamengo. Eu elogio muitas pessoas aqui. Como segunda-feira teremos o João Guilherme no nosso estúdio. O grande narrador. Eu canso de elogiar o Luiz Roberto. Eu canso de elogiar todo mundo que faz um bom trabalho na Globo. Agora, essa senhora... Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei onde o Galvão achou isso tudo. Porque há muito tempo que só fala besteira. Só fala besteira. O Mor Cris Costa. Ela mesma foi trabalhar enquanto enterravam o Pelé. Que falta de sensibilidade. Pois é. Eu gostei dessa. Ela mesma foi trabalhar. Que falta de sensibilidade. O Carreiro Luiz Fernando. Dessa vez vou ter que concordar com você. Eu estava assistindo a Esporte TV na hora. Pensei a mesma coisa que você disse. Ela está trabalhando, comentando. Estão exibindo copinha. Vida que segue. Achei completamente sem propósito o comentário dela. Ela estar ali, inclusive, sendo paga para comentar. Mudei de canal na hora. Fui para a ESPN. Lá comentaram normalmente. E a ESPN também falou algumas besteiras da coletiva. Não a mesma coisa. Mas reclamou também. O Joaquim Parrinha. Vida que segue, caramba. É muito mimimi. Os comentários são todos contra ela. Ah, mano. Quem é essa Ana Thaís Matos? Na fila do pão. Quem ainda ouve o que essa mulher fala? Pelo amor de Deus. Vamos nos preocupar com o que importa. Sou flamenguista. O Vitor Pereira, 08. Não gosto da Ana Thaís Matos. Mas acho que ela fala muita besteira. Porém, acho que hoje não era o momento de fazer a apresentação. Esse daí ainda fala que não era o momento de fazer a apresentação. Aí foi rebatido por uma galera. Pelé não é Deus, mano. Tem que homenagear enquanto está vivo. Uai, era só falar do Pelé e deixar a coletiva vazia. Ninguém foi obrigado a ir só com eles. Como eles querem audiência e já sabemos quem dá. Então, eu volto a dizer. Estava em meio mastro a bandeira do Flamengo. A homenagem aconteceu. Só que a vida segue. As coisas vão acontecer. Vão acontecer. E a gente não tem nem tempo para ficar adiando coisas. Já que o Flamengo tem Carioca. Aqui já tem Supercopa Mundial. Não vai ter tempo para fazer isso tudo. Não tem condição. Inclusive, outra situação, para a gente já trazer a notícia do Quinteiro. Outra situação que aconteceu, que eu acho importante, foi o Marcos Braz alfinetando a Ana Thaís Matos. Porque ela também falou. Lamento o retorno do Gerson. Para ele seria incrível. Volta para o seu lugar, seu país, onde deu certo. Mas a primeira alternativa do jogador que se frustra na Europa é voltar para o Brasil. Ele não tenta se reinventar em outro time, em uma outra liga. O jogador que não deu certo, ele deu certo. O Sampaoli queria contratar ele no Sevilha. Ele arrebentou. Teve muitos gols e assistências. Ele arrebentou no Olimpíada de Marseille. O técnico Igor Tudor, o técnico atual, é que não se dava com ele. E ele estava sofrendo problemas de preconceito lá. Eu sinto muito que a alternativa seja voltar para a sua zona de conforto, que é o futebol brasileiro. Ela fala muita besteira. É um futebol mais lento que fisicamente te exige só até a página 2 e que você vai ter um apelo popular para ser convocado para a seleção brasileira. Cara, que loucura. Que loucura. Ela quer criticar e detonar o próprio futebol brasileiro. É essa comentarista que vocês querem nos Jogos do Brasil, nos Jogos da Copa? Que loucura, velho. Na moral, é inacreditável, é inaceitável essa garota. O Marcos Braz falou o seguinte. Obviamente, falando para ela. Discordo de algumas análises em relação ao Gerson. A situação do Gerson é a seguinte. Ele deu certo na Europa. Boa, Braz. Uma temporada de 11 gols e 10 assistências. Contribuiu e muito para levar o Olimpique para a Champions. Só porque o jogador não quer ficar lá não deu certo? É uma análise rasa e preconceituosa. O jogador pode querer voltar a jogar no Brasil em um clube que ele vai jogar bem, poder ganhar títulos. Agora, nesse entendimento, o Olimpique também entendia que ele deu certo lá. E por isso não facilitou em nenhum momento a vinda do Gerson. Eles entendiam que o valor de negociação seria ainda maior do que eles conseguiram. Ele fez 11 gols e isso não é para qualquer um. Boa, Braz. Coloca ela no lugar dela, falando muita besteira, como sempre. Uma vergonha. Na verdade, eu tenho vergonha alheia, né? Que essa garota realmente faz. É impressionante. E a gente teve uma situação da entrevista lá do, inclusive, do Quinteiro, né? Que a gente trouxe aqui para vocês, que foi oferecido ao Flamengo. Já passou pela avaliação do Vitor Pereira. O Braz e o Spindle vão viajar na sexta-feira para a Argentina. E o Flamengo pode aproveitar para contratar, para matar dois coelhos numa cajadada só e contratar o Quinteiro também. E aí, a gente teve ele falando que espera que tudo se concretize com o Flamengo. Que ele está ansioso, né? Inclusive, a gente tem aspas aqui, né? Eu vou mostrar para vocês o vídeo, mas tem aspas aqui. O Flamengo é um grande time por tudo que representa a nível sul-americano e mundial. Espero que Deus permita e tudo acabe para o bem de todos. Vamos acompanhar aqui, então, agora. Olha aí. Mas eu realmente tenho inclinação por outras coisas. Mas você não jogaria em Boca, porque você é seguidor de River na Argentina. Mas no Flamengo, sim. Claro, como não. É um equipe grandíssimo. Hoje em dia, eu sei o que representa a América e o Mundial. E, bueno, ojalá Deus permita e tudo se dê para todos. O Flamengo, tu ou o Flamengo? Eu sou íntia de Flamengo, eu sou torcedor do Flamengo também. E o Quinteiro rindo, que ele é o cara brincando. Eu também sou torcedor do Flamengo lá. Ele fala assim, o Boca você não vai jogar, porque você jogou no River. Mas o Flamengo, você joga? Aí ele, Flamengo, sim. Sim, rindo para caramba. O Flamengo, sim. O Flamengo grandíssimo e tal. Então, isso aí não foi nem uma pista. Isso foi uma entregada do Quinteiro. O Quinteiro se entregando, que quer jogar no Flamengo. Ficou claro que ele quer jogar no Flamengo. E que vai fazer de tudo. Está torcendo, esperando a resolução de tudo, a viagem do Braz. E torcendo para que feche o negócio. E o Braz chegue com a boa notícia para ele lá, que o Vitor Pereira autorizou a sua contratação. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Se inscrever aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho. acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Na loja física de Orlando, na ação rubro-negra de Orlando, você tem o desconto do paparazzo rubro-negro. A gente sabe que é muito importante você chegar lá na loja que fica na International Drive, no mall do Banco do Brasil Américas e falar, olha, vim pelo paparazzo, tem o meu desconto aí. Então você vai ter o desconto. Você que está na Flórida, está na Disney, na Universal, você pode estar sempre com o seu manto sagrado, garantindo lá na loja oficial do Flamengo em Orlando com o desconto do paparazzo. E claro, também, nas lojas oficiais do Flamengo físicas no Brasil, você tem o desconto do sócio-torcedor e personalização grátis nos mantos novos. O manto novo lançando aí dia 26 para 27. Então você pode ficar preparado. O Flamengo vai apresentar o manto novo lá para o dia 25, 26. 26, 27 já vai estar nas lojas. Loja online primeiro, na virada de 26 para 27, depois nas lojas físicas. E você pode aproveitar a personalização grátis como sócio-torcedor. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Daqui a pouco tem paparazzo rubro-negro 2. Se inscreve lá também no Tropa Rubro Negra. Você ajuda demais a gente. O link do Tropa está aqui no nosso comentário fixado e também o arroba na descrição. Valeu. Abraço.